E aí, bora ver? Ô louco, cigarro no microscópio? Ô louco, já tem alguns setinhos ali? Bom, fica aí que a gente vai ver melhor que bicho que aquele, né? Você vai se surpreender. Bom, mas olha lá, a gente não sabe como é que foi armazenado esse cigarro, né? Quanto tempo tá ali naquela caixinha do cigarro, mas olha. Caraca, meu. Tá ligado que bicho que é esse, cara? Isso aí é um ácaro, ó. Tá bem branquinho. Bom, agora que a cara tá quebrando um pouco o cigarro, tá esfarelando. Pra ver se tem mais alguma coisa ali no meio, né? Nossa, deve ter um monte de porcaria, né? Cigarro. Vamos ver. Nossa! Tem aqui um bicho, meu. Ô louco. Imagina se tá o pessoal que gosta de fumar, fumar um bicho junto. Ficou de plopa, um piolho de cobra, cara. Nossa! Os caras começam a fumar um piolho de cobra. Será que tem mais? Nossa! Tem o Zorinho morto também? Nossa, cara.